Oi, já pensou se sua mãe te escove? Eu sou Favela e tu é aria nobre Atrás de um trampo pra ter um barote Desde o ano que esse é meu corre Eu sou Belaque, tu é paticinha Te deu uma flor, você caiu na minha Fica ciente que mais tarde eu vou De bicicleta buscar meu amor Que louco, maluco, meu rapaz Chegou, minha princesinha também Sou trego, sua cidadinha que bonita Me viciou, me viciou Que louco, maluco, meu rapaz Chegou, minha princesinha também Sou trego, sua cidadinha que bonita Sou trego, sua cidadinha que bonita Me viciou Oi, já pensou se sua mãe te escove? Eu sou Favela e tu é aria nobre Atrás de um trampo pra ter um barote Desde o ano que esse é meu corre Eu sou Belaque, tu é paticinha Te deu uma flor, você caiu na minha Fica ciente que mais tarde eu vou De bicicleta buscar meu amor E eu? Que louco, eu? Revenho, sua cidadinha que bonita Sou trego, sua cidadinha que bonita Me viciou Ajá! 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 J90!